E no vídeo de agora, deixa eu trazer aqui pra vocês, neste sábado tem Fla-Flu, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, lembrando que o Flamengo tem a vantagem de 2x0 no placar, e isso tá gerando vários debates, várias discussões, e os bairristas, os antes, os paulistas estão enlouquecidos com o Flamengo, se renderam de vez, não tem como disfarçar, né? Não tem como falar o contrário, o Flamengo, o Flamengo é o melhor time do Brasil, e falo mais, acrescento mais ainda, o Flamengo é o melhor time da América Latina, não tem essa, e eu vou trazer pra vocês aqui, Casa Grande, Marília Ruiz, Renato Maurício Prado, falaram sobre o Fla-Flu, e lógico, falaram sobre o nosso Flamengo, e eu vou trazer esse corte aqui pra vocês, vamos reagir juntos a este corte, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Então vamos acompanhar créditos e imagens, ou melhor, créditos deste áudio que eu vou trazer aqui pra vocês, desta sonora, é lá do canal UOL Esporte. Vamos ver o que que o Renato Maurício Prado, Marília Ruiz e também o Casagrande falaram sobre o nosso Flamengo, e também sobre o Fla-Flu, que vai acontecer neste sábado, neste sábado, e vai ser com certeza um jogaço. Vamos acompanhar? Aumentar o áudio aqui e vamos lá. A gente vai agora aos mata-matas mesmo. A nossa enquete de hoje coloca o Renato numa situação que ele não gosta, porque aqui a gente pergunta quem é o favoritaço dos estaduais, se tem algum lugar em algum estado do Brasil, das 27 estados do Brasil, que tem alguém que está muito à frente dos outros. E por enquanto, este time é o Flamengo para 70% das pessoas que votaram. 18 votaram no Palmeiras, 6 em outros, então pode ser o Inter, o Galo, Bahia, Fortaleza, e tem gente apostando na Zebra, apostando em surpresas. Renato, a gente tem um empate que favorece o Nova Iguaçu amanhã no Maracanã. Quem vai ficar? Domingo, domingo. Domingo, desculpa. E amanhã tem o Fla-Flu. É verdade, amanhã tem o Fla-Flu, em que o Flamengo tem uma vantagem enorme sobre o Diniz. É, Marília, é indiscutível que o Flamengo é favorito. Isso aí não dá para negar. Principalmente depois que construiu o 2x0, né? Eu faço sempre uma analogia simples. O time do Flamengo, do Tite, não levou nenhum gol até agora. Será que ele vai levar três do Fluminense? Um Fluminense que, tirando aquele jogo da Recopa ou da Volta, até agora ainda não jogou um futebol minimamente parecido com o do ano passado? Eu acho muito pouco provável. E seja quem for o adversário na final, o Vasco ou o Nova Iguaçu, eu acho que o Flamengo segue favorito. Você sabe que tem uns amigos rubro-negros meus que são meio desaforados, né? Estão até sugerindo ao Vasco para cair diante do Nova Iguaçu, para não pagar vexame na final, né? Eu não sou assim, não. Eu acho que o Vasco é um time que tem que ser respeitado. Mas sim, o Flamengo é o favorito. Mas eu acho que o favoritaço da enquete, para mim, chama-se Parmeira. O Parmeira é o grande favorito dessa jossa toda aí. Porque eu não vejo ninguém no estado de São Paulo capaz de tirar esse título paulista do Flamengo. Então, para mim, o favoritaço é o Palmeiras. Mas eu admito, sim, o Flamengo é bem favorito no Rio de Janeiro também. Casão, esse Fla-Flu colocou, primeiro, né? Semana passada, colocou o Diniz numa situação muito incômoda, né? Porque se o ano passado fica o ano da glória eterna do Fluminense, que sim, foi bicampeão estadual, em cima do Flamengo, com aquela remontada, e depois fez toda a trajetória para ser campeão da Libertadores, essa trajetória esconde alguns erros do Fluminense no Campeonato Brasileiro, inclusive no mata-mata de Copa do Brasil contra o Flamengo no ano passado. E depois daquele título, o Fluminense não tem sido exatamente o Dinizismo no estado da arte. Nem foi no Mundial e nem foi no final do Campeonato Brasileiro. Há esse dado incômodo, essa quantidade de clássicos sem vencer, e há o fato de ter sido uma presa, mas assim, muito fácil. A escalação do Diniz, na semana passada, eu vou repetir o que eu já falei, ela foi irresponsável, ela não tem outra palavra, ela é desrespeitosa com a própria torcida e responsável taticamente. Então, a escalação da semana passada, assim, mais que irresponsável, ela não poderia, não existe nenhum futebol do mundo, nenhum treinador do mundo escalaria o meio campo daquele jeito contra uma equipe rival, fortíssima, como é o Flamengo. Ninguém, nenhum treinador que estivesse ali ia fazer isso, né? Mas o Diniz, às vezes, ele se acha gênio demais. Esse é um, esse é um das coisas que eu não gosto no Diniz, é isso. É, às vezes, ele acha que ele consegue fazer tal jogador ou tal esquema funcionar, porque ele sabe fazer. E não é assim. Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso e Martinelli contra o Flamengo, na semana passada, o De La Cruz corria até de costa, né? O De La Cruz, às vezes, ele dominava a bola, às vezes, ele poderia dominar a bola, virar de costa para o gol do Fluminense, e correr de costa, porque ninguém ia acompanhar, nenhum dos dois conseguiu acompanhar, o De La Cruz deitou e rolou. Eu acho o Flamengo muito mais forte que o Fluminense esse ano, muito mais forte que todo mundo, tecnicamente, já falei. Eu acho o time do Flamengo muito superior a todo mundo, tecnicamente, nesse ano. Eu acho que o Diniz vai ter que quebrar a cabeça, de novo, né? Porque ele não tem um zagueiro, né? Que já não é zagueiro, né? O Thiago Santos já não é um zagueiro, é um volante. Então, ele foi expulso, ele não tem esse zagueiro. Ele vai ter que fazer... Ele precisa fazer três voos no time de vez. Cazão, Cazão. Oi, oi. Só para te dar uma informação. Não tem também o Ganso e o Cano. Os dois estão fora. Então, olha só. Não tem o Ganso, não tem o Cano, mas o lance do Diniz, que ele se atrapalha, Renato, é do meio campo para trás. Do meio campo para trás que ele inventa, às vezes. É do meio campo para trás que ele inventa, às vezes. Então, talvez, sem o Ganso, ele consiga montar no meio campo muito melhor do que ele montou semana passada. Porque ele colocou os dois, de repente o Renato joga sozinho com dois caras que correm mais, pode até funcionar melhor. Mas é difícil. Eu vou na mesma cabeça... Eu penso que nem você, Renato, quando eu vou analisar dois times, vai, em final de campeonato, assim, cara, um time tem que fazer três daquele que não tomou nenhum. Cara, é muito difícil. Um time que não tomou nenhum até agora tomar três no mesmo jogo. Sendo que o Flamengo é fortíssimo ofensivamente. É fortíssimo ofensivamente. Então, eu acho que... O Flamengo é super favorito amanhã. E eu acho que é o grande favorito também no Campeonato Carioca. E o Palmeiras, como você falou, eu também acho favoritado. mas São Paulo é uma pedra no caminho do Palmeiras, né? Todas as vezes. Se não é na bola, é na confusão, né? É um jogo... Pensa em São Paulo e Palmeiras em uma semifinal ou final, Ricardo? Depende. Precisa somar os pontos. Tudo bem. Em qualquer uma das duas. Palmeiras e São Paulo na semifinal ou Palmeiras e São Paulo nas finais com o que já aconteceu dentro do campo com a bola rolando e o que aconteceu nos bastidores, você precisa ver que ali é o seguinte. Quando entrar em campo, você acende o pavio. Porque tudo pode acontecer numa partida... Na próxima partida, Palmeiras e São Paulo, tudo poderá acontecer. Tudo, de tudo. Pode ser tranquilo, um puta no jogaço, pode ser que um dê uma goleada no outro, mas pode ser que a bola não role e só fique confusão. Então, ali, essa situação do São Paulo e Palmeiras eu acho que dificulta muito o Palmeiras, né? para ser o superfavorito. Mas eu acho, para mim, o favoritaço da história é o Flamengo. Olha aqui, só para dar uma informação, Marília, só uma informação. O time do Fluminense, provável, vai ter o Martinelli e o... Pô, meu Deus, agora... E o Martinelli... Me fugiu o nome. Lima? Lima, exatamente. Martinelli e Lima no meio campo junto com o Renato Augusto. O André deve jogar de zagueiro no lugar do Thiago. Entendeu? Então, ele vai realmente tentar fazer o que ele não fez no primeiro jogo, que é povoar o meio campo com gente que corre, que marca, e deixar só o Renato solto. Essa é a tendência da escalação do Fluminense. E lá na frente, o John Kennedy no lugar... John Kennedy no cano, naturalmente, no cano. É isso, uma coisa é certa, meus amigos. O Fla-Flu vai pegar fogo, vai ser um jogaço. E é isso que os comentaristas aí falaram, o jornalista, o Renato Maurício Prado e principalmente o Casa Grande, o Flamengo, é o favoritaço, favoritaço entre todos os campeonatos do país. Para o Renato Maurício Prado, o Palmeiras é o mais favorito entre todos de ganhar o seu campeonato. Já para o Casa Grande, não. O Casa Grande, ele elogia muito o Flamengo, exalta muito o nosso Flamengo, coloca o Flamengo lá em cima e diz que o Flamengo é favoritaço, favoritaço. E não só no campeonato carioca, ele acha que o Flamengo é muito melhor estar acima de todos os clubes do Brasil. Está acima de todos os clubes daqui do nosso país. E digo mais, digo mais, o Flamengo está acima dos outros clubes também na América, aqui na América Latina. O Flamengo vem com um elenco fortíssimo, isso me anima muito, sabe por quê, rapaziada? Em 2025, vamos ter o Super Mundial de Clubes e o Flamengo tem que vir muito forte, porque vai ser o Mundial mais difícil de todos. Não que os outros não tenham sido, mas vai ser o Mundial mais difícil de todos. Então o Flamengo está montando, creio eu, que essa diretoria do Flamengo está montando um time para entrar com tudo, para bater de frente com os times europeus que irão participar desse Super Mundial em 2025 e o Flamengo está se reforçando para isso. Olha só esse time do Flamengo comparado aos daqui do Brasil, é muito forte. Se jogar realmente o que eles sabem jogar, se o Tite tirar 200% desse elenco, desse time do Flamengo, cara, é um time imbatível. É um time imbatível. Pode acontecer o que está acontecendo com o Al-Rilau lá no campeonato deles, onde o Al-Rilau vem aí junto com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus no comando do Al-Rilau, bateu o recorde mundial, 28 vitórias seguidas. E o Flamengo com o Tite, esse Flamengo todo poderoso com o Tite, pode acontecer isso, porque é muito superior aos outros clubes. Eu não estou vindo aqui com o clubismo, dizendo que a gente é um negócio de soberba, não. Eu estou expressando aqui para vocês a realidade. O time do Flamengo é muito forte e agora tem um treinador. Em 2023, na temporada passada, o Flamengo não tinha um treinador. Por isso foi aquele fracasso. Tentar o Domi, tentar o Paulo Souza, tentar o Vitor Pereira, tentar o Sampaoli, não deu certo. O único que deu certo ali, que conseguiu trazer dois títulos importantíssimos para o Flamengo em 2022, foi o Dorival Júnior, que ganhou a Copa do Brasil e o Libertadores, mas mesmo assim ainda foi demitido. Olha só que loucura. E hoje o cara é treinador técnico da seleção brasileira. Mas agora estamos com o Tite no comando e eu já vejo uma grande evolução desse time do Flamengo sendo comandado pelo Tite e vai dar bom. Vai dar bom. Enquanto o Tite estiver à frente do Flamengo com o elenco que o Flamengo tem, vamos disputar títulos o ano todo. Vamos entrar nas competições para a gente ser campeão e vamos ser campeão este ano de competições importantíssimas rumo a mais um título da Libertadores, rumo a mais um título da Copa do Brasil, rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que... O Flamengo é isso. O Flamengo tem que lutar por títulos. Vamos esquecer deixar no passado o que aconteceu em 2023. em 2023. Agora é 2024 e vamos com tudo. Mengão no comando com o Tite sendo comandado pelo Tite vamos ganhar tudo se Deus quiser. Então já comenta embaixo deixa a opinião de vocês por que foi essa fala do Renato Maurício Prado também da Marília Ruiz e do Casa Grande. Comenta aí deixa a opinião de cada um de vocês. Este foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado. Então é isso até a próxima e saudações. beijos.